Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o RADISGASTOR com mais um vídeo Primeiro antes de começar o vídeo, eu desejar aqui pra vocês um Feliz Natal E um bom Ano Novo que está por vir aí E por falar em Ano Novo, vamos fazer aqui mais uma lista dessa vez Listando ótimos RPGs que serão lançados aí pro próximo ano de 2019 Eu selecionei aqui pra vocês 10 RPGs e algumas menções honrosas De jogos potencialmente bons, espero que a maioria daqui não desaponte Sim, saiam conforme o esperado Que a gente pode esperar para ser lançado em 2019 Vocês sabem que o meu gênero de game favorito é o RPG E eu estou fazendo justamente essa lista para compartilhar alguns jogos Que eu estou criando um pouquinho de hype para poder jogar Então aqui temos alguns 10 games aí Interessantes para você poder ficar de olho RPGs interessantes que vão lançar aí em 2019 Então antes de começar o vídeo Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Estamos quase chegando a marca de 100 mil inscritos Loucura amigos, deixa seu like E vambora aí para o vídeo Não se esqueça de comentar um game que você está esperando bastante Este ano que está aqui nessa lista, ok? Deixa aí nos comentários que eu leio Então vambora para o vídeo Bem, Hades sem iniciar um game ou fazer uma lista sem algum game indie Meio que não sou eu Então vamos abrir a lista com um indie que eu estou achando interessante Estou gostando bastante da ideia dele Que é um indie visible Foi mostrando aí na E3 2018 Ele é um game do estilo Metroidvanias Estamos recheados realmente de Metroidvanias Alguns mais ou menos, mas em geral a maioria saem bons Ainda mais os games indies que exploram isso Só que ele tem uma diferença Que é o combate dele Que é um pouco diferente da maioria dos Metroidvanias Que a gente está acostumado A gente tem todos os elementos de exploração De liberar habilidades novas Armas novas ali Que vão te possibilitar chegar a outras partes do mapa Que inicialmente você não conseguia E temos o combate dele Que funciona mais ou menos de uma forma Que me lembra um pouco os RPGs japoneses Visto que quando a gente chega no inimigo A gente tem que dar um ataque nele Para iniciar a tela de batalha Ou o inimigo chegar até você E te atacar para iniciar uma tela de batalha Que é como se fosse totalmente isolado ali Da parte do mapa Não é aquele sistema de batalha ativo Que a gente tem em 99% dos Metroidvanias Por exemplo Então aqui a gente vai entrar numa batalha Meio que por turnos Um sistema de Active Time Battle System Então a gente vai ter meio que recargas em ataque Então a gente ataca A gente não pode ficar atacando direto Esse aí é o grande diferencial dele Que ele mexe com um pouquinho Esse gênero de batalha Com a exploração do Metroidvania Que faz ele poder ser bem interessante Então é um game indie aí Um dos indies que eu estou mais esperando para 2019 E ele mescla esse gênero Metroidvania Com as batalhas dos RPGs Mais puxadas ali para o lado dos RPGs japoneses Embora o seu design não seja um design japonês Mas a batalha leva um pouco Então para o próximo game aqui na lista Nós temos The Other Worlds E galera antes que vocês xinguem Porque esse game é dos mesmos criadores do Fallout Calma lá Porque eles não são dos mesmos criadores Do Fallout da série Core Da série principal Que foi pego pela Bethesda ali Foi o 3 e o 4 Eles são dos mesmos criadores do Fallout New Vegas Que é uma empresa diferente ali Da Bethesda Foi meio que terceirizada para fazer o New Vegas E agora está fazendo esse game deles The Other Worlds Então não tem mão da Bethesda aqui Então a gente pode não ter game cagado Porque Fallout realmente criou ali Uma tristeza nos nossos corações Mas The Other Worlds pode vir até suprir A galera que curte o estilo do Fallout Com um game que pode ter potencial E pode ser bom Ele é um game que conta também de um futuro Só que ele não se passa no planeta Terra Ele se passa em dois planetas Fora lá no espaço E aqui a gente tem mecânicas bem parecidas ali Design bem parecido com o de Fallout Visto que é uma empresa que já trabalhou com Fallout Então a inspiração é grande A gente tem coisas ótimas que a gente vê nos RPGs Que é por exemplo a gente poder customizar o nosso personagem Customizar as habilidades que a gente vai ter Fazer builds E as escolhas A gente pode terminar quests De várias formas diferentes Ele mistura Então esses elementos com um tiro em primeira pessoa Que pode ser um jogo bem interessante Para a galera que curte um game futurista Então esse game pode ser muito bom na minha opinião O próximo game da lista é Kill of the Surge 2 Esse game que ele é inspirado um pouco No estilo de combate com Dark Souls Mas ele tem as suas mecânicas diferentes Primeiro que ele é um game futurista E segundo que por mais que seu combate seja muito parecido Que a gente tem um diferencial assim Que é a parte que você pode atacar do inimigo Você pode atacar perna, tórax, cabeça Isso aí vai depender da parte que o inimigo está mais exposto Alguns inimigos por exemplo possuem fraqueza Porque a armadura dele não está perfeita Ali na parte das pernas Então você vai focar ali para você tirar mais dano E é um game sim focado extremamente ali Na sua dificuldade como padrão da maioria dos games Souls Então mais um game aí futurista aqui para a lista Mas que não pode passar desapercebido O primeiro game é bom pra caramba Eu acredito que o 2 não vai decepcionar também Mais um game aqui da lista Nós temos o Town Um game bem tímido ainda Mas que pode ser um RPG interessante Mas eu acho que ele vai ser por um tipo de público bem específico Então Town pra mim já é um dos games que por mais que ele seja bom Ele vai ser meio que underground e meio desconhecido pelo público ocidental Primeiro pela sua pegada que tem uma pegada bem mais japonesa E bem mais voltada para um público geral assim E também um pouco para o público infantil Então a gente tem esses personagens um pouco tibis né Bem baixinhos e etc O game se passa totalmente numa vila Que foi atacada por diversos tipos de monstros E você vai usar as pessoas da cidade Simplesmente para poder participar das batalhas Que são focadas em batalhas em turnos Então é um game muito japonês carregado oriental Que eu acredito que ele não vai fazer tanto barulho assim Mas é um game que pode ter potencial E é um RPG que eu pelo menos quando eu vi na E3 Eu achei bem interessante Temos aqui mais um RPG Mais ou menos com uma pegada oriental É o Cold Van Um RPG com um combate também ali Semelhante com o The Surgeon estilo Souls Mas com um design mais cartunesco Mais voltado ali para os animes O foco no game sim também está na dificuldade Chefes e inimigos interessantes Customização e tudo do seu personagem Com diferencial que aqui ele também É um pouco focado no co-op Então você vai ter como se fosse uma party Que você pode andar com mais de uma pessoa ao seu lado Claro que a dificuldade tem a curva ali Equilibrada para se jogar com duas pessoas E assim você tem meio que aquele sistema de party De grupo que você tem nos jogos japoneses E aqui você escolhe quem vai andar com você E são personagens que vão fazer parte da trama O design dele é realmente bem cartunesco Mas pode ser bem interessante Ele ia sair esse ano Mas foi adiado para o ano que vem Espero que para receber melhorias E que saia perfeitinho Não me decepciona e que hoje vem É um dos que eu estou mais esperando Temos aqui mais um game de mundo aberto Que eu estou achando bem a princípio promissor Que é o Biomutant A gente vai controlar aqui inclusive Seres que não são tão humanos assim Eles se assemelham a animais E são bem interessantes Principalmente o design dos monstros Eu gostei pra caramba E você pode customizar o seu monstro E o diferencial dele Embora seja um mundo aberto Você vai lutar com diversos inimigos Ele possui um sistema de combate Que você pode customizar bastante O que você quer fazer É falado inclusive pelos próprios desenvolvedores Que o sistema de combate tem coisas Que nem eles sabem Que dá pra implementar de tanta opção Vamos ver se isso é verdade Se isso vai ser bom pro game Mas a princípio é um game Que eu estou achando muito interessante Ele é do mesmo dos criadores Que lançaram o Darksiders 3 Que saiu um game mediano Mas eu acredito que o Biomutant Ele está sendo feito há mais tempo Então eu acho que ele vai ter mais capricho Visto que não é só até a HQ Que está com a mão nele Tem uma outra empresa Então é um game aí Que eu estou esperando De mundo aberto Que dá horas e horas de gameplay Então games de mundo aberto Ali você sabe Que você vai jogar por um bom tempo Para explorar Que ó Selinho positivo aqui Próximo aqui da lista Temos Kingdom Hearts 3 Esse game Jogaço Inclusive Quem tiver a oportunidade Compra lá O 1.5 2.5 Que vem todos os games lá Basicamente do Kingdom Hearts O suficiente Para você se enturmar na história Para poder jogar o Kingdom Hearts 3 A gente tem um game Que para quem não conhece muito bem É um game de RPG Com batalhas ali Um pouco mais de action Mais ativa Com personagens Que misturam os personagens Da Square Enix Então a gente encontra Vários personagens Por exemplo Do Final Fantasy E os personagens da Disney Então vocês já devem ter visto O Pato Donald Que é Um dos personagens principais Ali da sua party Junto com o seu personagem E o Pateta Por exemplo São vários personagens da Disney Aqui a gente vai encontrar Mais personagens da Disney E eu adoro Esses crossover Loucos ali Que ocorrem Em Kingdom Hearts De vários universos diferentes Que é a história focada do game Um game muito gostoso De se jogar Meio que família assim Que tem uma história Muito boa e envolvente Que está saindo agora Finalmente Depois de muito tempo O Kingdom Hearts 3 Vamos ver Torcendo para ser muito bom E parece ser muito promissor Temos aqui um game Que está meio confirmado Para sair de 2019 Mas não temos Muita informação Sobre ele ainda Que é o novo Pokémon A gente teve um Pokémon Que saiu esse ano Mas que ele não é da linha Principal de jogos do Pokémon O que vai sair agora Em 2019 É um Pokémon Com a nova geração de Pokémon Com a nova história Nova trama Novas mecânicas O que a gente teve É... Não sei direito O que eu posso considerar Esse Pokémon de 2018 Se é um remake Se é um reboot Whatever Porque é meio complicado É discutível isso Mas a gente não tem Muitas informações Mas como é jogo do Pokémon A maioria dos jogos do Pokémon Eu sou muito fã Tem gente que não curte tanto Mas eu joguei Desde a minha infância E agora que eu estou Com o Nintendo Switch E esse jogo vai sair Para o Switch Agora eu vou ter a chance De finalmente jogar Um Pokémon mais atual Porque faz muito tempo Que eu não jogo Um Pokémon atual Então provavelmente Vai ser um bom jogo Mas ainda assim Muitas informações sobre E dos mesmos criadores Do CodeVen Temos o God Eater 3 Que vai voltar Aí finalmente Um game Talvez um pouco de nicho Mas que é bem interessante Ainda mais para a galera Que curte um pouco mais De anime Ele tem uma ideia Semelhante ali Aos jogos do Monster Hunter Então a gente vai caçar Diversos monstros Gigantérrimos E poderosos A gente vai controlar Um grupo de soldados Melhorados Conhecido como O nome do jogo God Eaters Que carregam armas biológicas Para assim Derrotar esses monstros Gigantesco É um game Que pode ser aí Bem interessante Principalmente para os fãs Dos jogos de Monster Hunter E vamos para o último game Da lista E depois vamos falar Aqui das menções honrosas Que eu coloquei Tá O último game Aqui da lista É o Anthem Que é um game Desenvolvido pela Bioware Só que ele lembra Um pouco o Mass Effect Só que o foco dele É um pouco mais Para o lado do Destiny Vai focar Totalmente na exploração De mundo aberto De um planeta Totalmente novo Que por sinal Está muito bonito Denso graficamente E um game Focado no multiplayer Ainda vamos ter De acordo com eles Personagens marcantes No game Que a gente vai fazer lá Então a história ainda É um ponto forte Mas a exploração Com amigos E outros jogadores Também é de suma importância Então a gente tem Um game muito bonito Bem parecido com o Mass Effect Com armas e armaduras Que a gente vai ter Que utilizar E melhorar Para poder ficar cada vez mais forte E classes diferentes Então tem classes ali Mais equilibradas Classes mais de ataque Classes mais tanques É um game realmente Que parece que está muito bom Vamos ver se a maior Agora vai acertar na mão Porque o último Mass Effect Foi meio que marromeno Mas vamos ver a atenção Deles com o Anthem E espero que não se torne Um game enjoativo E agora vamos para Nossas menções honrosas Eu vou explicar Por que estão Nas menções honrosas Aqui Primeiro é o Nioh 2 Esse game aí De samurai Muito bom Bem difícil pra caramba Que tem o seu combate Meio ao seu estilo Um pouco rápido Com algumas mecânicas ali Do estilo Souls Que ele herda Ele está aqui Na menção honrosa Pelo fato que Não temos certeza Se ele sai em 2019 Está cogitado pra 2019 Mas nada oficial ainda Então por isso Que ele está Na menção honrosa Segundo nós temos Segundo nós temos O Sekiro Shadow Dice Twice Esse game que mistura Stealth com um combate De ação muito bom Desenvolvido pela From Software É o jogo que eu estou Mais esperando esse ano E o motivo dele está Aqui na menção honrosa É pelo fato de que Ele não é um jogo Totalmente RPG E sim Um jogo mais de ação Com furtividade Com alguns elementos De RPG De acordo com a boca Dos próprios desenvolvedores Eles falaram que talvez Possa considerar um RPG Mas eu francamente Acredito que é só elementos Então por isso Que eu coloquei Na menção honrosa E por último Temos o Cyberpunk 2037 Que sim Vai ser um marco No mundo dos RPGs Ao meu ver Tivemos criadores De The Witcher Cyberpunk aí promete Mudar muita coisa Na nossa concepção De games de mundo aberto E ele está Simplesmente na menção honrosa Porque também Assim como o Neo 2 É cogitado Que sai ano que vem Mas não temos certeza Parece que De acordo com algumas notícias O jogo já está Totalmente pronto Para ser jogado Do início ao fim Mas claro Que não foi lançado ainda Porque faltam muitos ajustes Então pelo que eles falaram Pode ser que saia 2019 Ou talvez não De acordo com a CD Projekt Do jeito que eles são Perfeccionistas Pode ser que eles Atrasem mais isso aí Para poder polir 100% o game Então fica aqui Essas três menções honrosas aí Que são jogaços também Que vão sair Ou não Em 2019 E bem Essa aqui é a lista Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Não esqueça A gente chegar a 100 mil inscritos Estamos quase lá Um grande abraço Para vocês Feliz ano novo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau